Deus está aqui neste momento Sua presença é real em meu viver Entregue sua vida e seus problemas Fale com Deus, Ele vai ajudar você Oh, 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 Deus te trouxe aqui Para aliviar os teus sofrimentos Oh, 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 é Ele o autor da fé No princípio, ao fim de todos os seus momentos Oh, 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 e ainda se vier Noivis traz soeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer Sofindo Oh, 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 e ainda se vier Noites traz soeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Seja qual for o seu problema Fale com Deus Ele vai ajudar você Depois da dor Vem sempre a alegria Pois Deus é amor Não te deixará sofrer Oh, 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 Deus te trouxe aqui Para aliviar O teu sofrimento Oh, 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 é Ele o autor da fé Do princípio ao fim De todos os seus momentos Oh, 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 e ainda se vier Noites traz soeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer Mas Deus te quer Sorrindo Oh, 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 e ainda se vier Noites traz soeiras Noites traz soeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer 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 você chorar Mas Deus te quer E o mundo pode até Ander Obrigado.